Oi pessoal, tudo bem? Olá para mais a sessão no concurso da banca FGV, banca muito boa aí concurso para assistente à iniciativa. Peço a vocês que sigam a gente aí, compartilhem o vídeo fique à vontade, dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? Marcela precisou comprar uma impressora e o vendedor da loja ofereceu a seguinte promoção pagando 20% a mais do preço da impressora, a loja daria manutenção grátis por um ano mais cinco cartuchos de tinta. Marcelo fez a compra da impressora com a promoção e pagou 780 reais. Se Marcelo tivesse comprado a mesma impressora sem a promoção teria pago o valor dele, ele pagou aí 20% a mais do valor normal da impressora, digamos assim e esse 20% a mais, correspondeu aí o valor aí de 780. Vamos fazer por régua de 3 depois a gente faz de outra maneira, pelas alternativas, beleza? Olha lá, o valor da impressora antes da promoção, sem promoção, eu não sei quanto era X mas esse X aqui, ele corresponde ao todo, que era 100% então 100% da impressora que era o preço antes da promoção, ou sem promoção, é 6 reais ele diz que 20% a mais, olha só, 100% por 20% a mais, concorda comigo que é 120% que vai corresponder ao valor de 780 montei aqui uma regra de 3 770 reais, já com os 20% a mais em relação ao 100, que corresponde ao 120 para fazer aqui uma multiplicação cruzada, X vezes 120 tem que ser igual a 780 vezes o 100 segue o barco, X vezes 120, pega só o X é igual mais rápido, o 120 que estaria aqui múltiplo, então é capaz de ficar logo dividindo já ganha mais tempo 780 vezes 100 é só o 780 com mais 2 zeros vezes 100 é só acrescentar 2 zeros posso também simplificar um zero aqui em cima um zero aqui embaixo e efetuar a divisão aqui no borrão ficou 7.800 por 12 7.800 dividido por 12 7 não dá por 12 78 por 12 dá o que? que é vezes 6, é isso? 6 vezes 12, 72 para 78 falta 6 abaixo o zero 60 por 12 dá 5 certinho 5 vezes 12 dá 60 para 60 nada esse daqui ó, quer baixar né? esse daqui passa pra cá então o valor aí sem a promoção é exatamente 650 reais gabarito, letra já sei, a pessoa na prova não sei fazer essas coisas antes de arrumar eu vou deixar em branco não, vou chutar também não matemática aí tem várias maneiras para que você chegar a resposta é correta